A procura por harmonização facial tem crescido significamente, mas com a popularização do procedimento estético, o que também já está se tornando corriqueiro é a reversão da técnica. O Jornal da Vida faz um alerta sobre a banalização do procedimento e o que deve ser levado em consideração na hora de se decidir. Paula encontrou na harmonização facial a satisfação que procurava. Desde a adolescência eu percebo mesmo que o meu queixo é um pouco para trás, então não ficava tão legal em foto, foto perfilada. E agora a gente teve a oportunidade de dar uma consertada, de dar um jeitinho e estou bem contente com o resultado. Ela veio aqui no consultório se queixando de perda de contorno de rosto e diminuição do queixo. Nela foi realizada o preenchimento de ácido hialurônico no queixo e na resigião mandibular. E aqui é o pós-imediato. Especialistas explicam que esta onda de harmonização facial começou na verdade na década de 90 com a chegada da técnica de preenchimento de rugas. Com tempos, estudos sobre o processo de envelhecimento foram avançando. E em 2015 surgiu a técnica chamada MD-Codes, que usa o ácido hialurônico como prevenção e correção dos efeitos do tempo na pele. E é este produto que é o grande responsável pelo que conhecemos hoje como harmonização facial. Com o passar do tempo, a gente perde esses compartimentos de gordura. E o rosto fica com atrofia. Está vendo que os seus quadradinhos ficam menores. O que acontece? Neste rosto, a gente tinha uma pele que cobria e deixava arredondado. Quando você perde o compartimento de gordura, a mesma pele não contrai. Então, ela começa a acumular no terço inferior do rosto, no terço central do rosto e dá flacidez. Então, o objetivo da harmonização ou estruturação facial é voltar esse rosto envelhecido para esse rosto mais cheio. O paciente pode ficar um pouquinho mais marcado. O paciente pode perder o olhar cansado. Ele pode melhorar a flacidez de pescoço, flacidez de rosto. Ele pode tirar aquele rosto de bravo. O dermatologista explica que na harmonização facial não há cirurgia. São produtos injetáveis e com ação temporária. O efeito dura de 12 a 18 meses, além de ser totalmente reversível, já que no Brasil os produtos definitivos não são mais indicados. Apesar da possibilidade de reverter, Dr. Guilherme alerta que o paciente deve ter uma queixa real para passar pelo procedimento, o que evita a insatisfação. Então, eu acho que a indicação para você fazer o procedimento é você limpar o rosto, limpar esses atributos emocionais negativos. E não a gente procurar aparecer alguém. Eu acho que esse é o grande ponto. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.